Se o reino fosse de verdade e tivesse o poder de rei, né? O que tu mudarias no reino do Garcia, no bairro do Garcia, que tu achas que tá completamente errado? A gente tem uma... como eu digo, na questão do personagem eu sou o primeiro-ministro. Mas na vida real lá do Garcia eu só sou o bobo da corte. Eu sou o cara que tenta fazer as pessoas rirem, se divertirem, mostrar que a rotina às vezes pode ser bacana, apesar dos problemas que todo mundo tem. E hoje um problema grande que a gente tem lá é em relação ao trânsito. Estão acontecendo algumas obras lá, mas talvez precisaria de uma nova via. A gente nem sabe como fazer, né? Eu acredito que tem um projeto muito antigo de uma beira-rio lá no Rio Garcia, mas é um projeto bem audacioso, quem sabe um dia possa ser realizado. Então talvez seria algo mais relacionado ao trânsito, né? Que com uma infraestrutura boa de trânsito, facilita a chegada de investimentos, de novos negócios e tudo mais, seria bom pra todo mundo, né?